Eu quero conversar com você sobre um dos assuntos mais empolgantes da Bíblia, que é como encontrar a felicidade. Eu vou basear esta mensagem no Salmo 1, versos 1 a 6. Então vamos ouvir a leitura desse texto. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O Salmo 1º é o portal do Saltério. O livro de Salmos é uma coletânea de 150 poemas, dividido em cinco livros distintos. O primeiro, Salmo 1 a 41, o segundo livro, Salmo 42 ao 72, o terceiro livro, Salmo 73 ao 89, o quarto livro, Salmo 90 ao 106, e o quinto livro, Salmo 107 ao 150. Este livro foi composto num período de, o livro de Salmos, num período de mais de mil anos, porque você tem Salmos de Moisés, que viveu mil e quinhentos anos antes de Cristo, e você tem Salmos pós-cativeiro, aí por volta do ano quinhentos antes de Cristo. Você tem Salmos de louvor, Salmos de lamento, Salmos de penitência, Salmos messiânicos. Alguém já disse com razão que toda a Bíblia fala a nós, e os Salmos, além disto, fala também por nós. Hoje eu quero me dedicar um pouco mais neste primeiro Salmo, que é uma espécie de prefácio dos demais Salmos. E ele vai tratar deste tema magno, que é a felicidade. Algumas pessoas dizem que nós não devemos buscar a felicidade, que o projeto de Deus para nós é sermos apenas santos e não felizes, mas a Bíblia diz que a felicidade é legítima. ela é absolutamente legítima, porque Deus nos criou e nos salvou para a maior de todas as felicidades. A felicidade de amá-lo, de glorificá-lo e de fruí-lo. Concordo com o John Piper, quando disse que o problema do homem não é a busca da felicidade, mas contentar-se com a felicidade pequena demais, terrena demais, limitada demais, quando Deus nos criou e nos salvou para a maior de todas as felicidades, de amá-lo, de conhecê-lo e de glorificá-lo. A grande pergunta é, é possível você encontrar a verdadeira felicidade? Pois esse texto vai nos dar o mapa da felicidade. Primeiramente, o salmista diz que você é feliz por aquilo que você evita. O versículo 1 diz assim, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Eu chamo a sua atenção porque há três aspectos ascendentes no texto. Primeiro, vamos pegar os verbos andar, deter e se assentar. Andar é coisa dinâmica, deter é estacionar, assentar-se é se acomodar. Há um grau descendente aqui. Mas veja outro contraste, conselho, caminho e roda. Conselho é subjetivo, caminho é dinâmico, roda é quando você se adequa, se conforma e participa. Terceiro, olha as palavras ímpios, pecadores e escarnecedores. a palavra ímpio é aquele que não leva Deus em conta, pecadores é aqueles que conscientemente erram o alvo e escarnecedores aqueles que não só rejeitam a verdade, mas escarnecem da verdade. O que o texto está dizendo é que você só pode ser feliz quando você evita determinados valores e conceitos, quando você evita determinados lugares e determinadas companhias. Ninguém pode ser verdadeiramente feliz seguindo conselhos errados, ideologias erradas, que vão desconstruir princípios, valores que sustentam a vida, a família, a sociedade. ninguém é verdadeiramente feliz se ele vai a determinados lugares escorrer adios para os seus pés, ninguém é verdadeiramente feliz andando com determinadas pessoas que andam por caminhos errados na prática do erro, há um ditado popular muito comum na sociedade brasileira, dize-me com quem andas e dir-te ei quem és. Então note isso, você primeiramente é feliz por aquilo que você evita, você precisa tirar os seus pés das veredas tortuosas do pecado, há ambientes que não servem para você, há companhias que podem manchar sua honra a determinadas ideias, ideologias perigosas que podem contaminar a sua mente, destruir o seu caráter e arruinar com a sua vida, então você é feliz quando você evita isso. Segundo lugar, você é feliz não só por aquilo que você evita, você é feliz por aquilo que você faz, o verso dois diz assim, antes o seu prazer está na lei do senhor e na sua lei medita de dia e de noite, veja você que no verso primeiro tem um aspecto negativo do que você não faz, mas no verso dois tem um aspecto positivo daquilo que você faz, se você vai fugir deste caminho do pecado, você ao mesmo tempo vai buscar a palavra de Deus a lei de Deus mas você não vai apenas ser alguém que usa a Bíblia de forma mística colocando a Bíblia aberta lá na sua sala no salmo 91 como se isso fosse um amuleto você não vai usar a Bíblia de forma mística como a caixinha de promessas onde você arranca um versículo não está aqui ou você não vai usar a Bíblia colocando o dedão vou ver o que Deus tem para mim não a Bíblia é um livro para sua mente para o seu coração ela instrui ela exorta ela ensina ela corrige ela adverte ela consola é preciso ler é preciso mergulhar nesta palavra é preciso meditar e o que significa meditar me permita uma singela ilustração você sabe que a vaca o boi tem dois estômagos primeiro ele come o capim come 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 depois ele se deita para ruminar o que comeu é como se fosse saborear extrair o melhor você precisa além de ler a Bíblia meditar na Bíblia você precisa degustar estas verdades você precisa ruminar esta esta mesa esta iguaria fina com riquezas extraordinárias a palavra a palavra de Deus diz a Bíblia restaura a alma ilumina os olhos dá alegria ao coração quando você anda de acordo com os princípios e preceitos da palavra você encontra de fato o mapa da felicidade por isso a Bíblia diz que bem-aventurado é aquele que lê bem-aventurado é aquele que ouve bem-aventurado é aquele que pratica a palavra de Deus não basta ser um ouvinte é preciso ser um praticante da palavra de Deus mas esse texto tem uma terceira verdade você é feliz por aquilo que você evita segundo você é feliz por aquilo que você faz mas em terceiro lugar você é feliz por quem você é olha o verso 3 ele é como árvore plantada junto a corrente de água que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha e tudo quanto ele faz será bem-sucedido olha você o aspecto da árvore plantada não é uma árvore nativa mas é uma árvore plantada o agricultor o fazendeiro teve o cuidado de pensar nesta árvore de escolher o local certo para plantar esta árvore junto a correntes de águas isso significa que esta árvore sempre tem beleza tem verdor segundo esta árvore enfrenta o rigor dos tempos difíceis da seca e ela está sempre verde porque ela tem suas raízes plantadas junto à fonte esta árvore no tempo certo dá o seu fruto porque ela tem sempre nutrientes de onde ela arranca do solo as suas forças para produzir e produzir com abundância você que é feliz que medita na palavra de Deus então você é como a árvore você é uma árvore frutífera como José um ramo frutífero junto à fonte que estende os seus ramos além dos muros vocês serão a benção dentro da sua casa vocês serão a benção lá na sua parentela vocês serão a benção lá no seu trabalho vocês serão a benção lá na sua igreja vocês serão a benção na sociedade agora veja o contraste no verso 4 os ímpios não são assim são porém como a palha que o vento dispersa olha o contraste entre o ímpio que se banqueteia nas suas rodas com o justo que medita na palavra de Deus uma árvore tem solidez a palha não tem raiz ela é leve ela é levada pelo vento a árvore produz frutos saborosos que nutrem que alimentam a palha está destinada para o fogo a palha é queimada porque ela não tem valor e veja você o que o texto vai dizer por isso os perversos não prevalecerão no juízo nem os pecadores na congregação dos justos os perversos podem prevalecer aqui eles podem subornar testemunhas eles podem comprar juízes eles podem alterar as sentenças da justiça eles podem prevalecer diante dos homens mas eles terão que prestar contas no tribunal de Deus e lá eles não prevalecerão e o texto conclui assim pois o senhor conhece o caminho dos justos mas o caminho dos ímpios perecerá quem é justo é aquele a quem Deus declara justo é aquele que crê em Jesus Cristo e é justificado é aquele que ao crer no senhor Jesus é declarado justo diante do tribunal de Deus e a bíblia diz já nenhuma condenação a mais para aqueles que estão em Cristo Jesus justificados pois mediante a fé temos paz com Deus por intermédio de nosso senhor Jesus Cristo temos livre acesso a graça e temos a expectativa da glória se você é declarado justo no tribunal de Deus você tem paz no passado você tem graça no presente você tem glória no futuro quem é você um ímpio ou um justo hoje mesmo você pode tomar a decisão de se render a Jesus crer nele e ser declarado justo diante do tribunal de Deus e naquele grande dia do juízo você ouvirá vinde bendito do meu pai entre na posse do reino que está preparado para você desde a fundação do mundo eu vou orar com você Deus eu te peço que tu apliques esta palavra ao coração daqueles que acabam de ouvi-la para que crendo em Jesus tenham vida vida plena vida abundante vida eterna assim eu oro em nome de Jesus amém e vamos chegando ao final de mais um programa verdade e vida espero que você tenha sido abençoado por essa mensagem tão preciosa que nos conduz na direção de encontrar a verdadeira felicidade felicidade que só pode ser experimentada em um relacionamento real com Cristo Jesus é isso que nós da igreja presbiteriana do Brasil temos ensinado por meio da pregação todos os programas e temos trazido isso para você essa concepção de uma felicidade atrelada à mensagem do verdadeiro evangelho o evangelho da graça revelado em Cristo Jesus se você quer conhecer um pouquinho mais da nossa igreja da nossa denominação uma igreja presbiteriana do Brasil você pode nos encontrar na internet seja pelo nosso site o ipb.org.br como também por meio das nossas mídias sociais sempre buscando o arroba ipboficial você também pode acompanhar esse programa assisti-lo novamente compartilhar com seus amigos e parentes por meio do nosso canal no youtube o youtube.com barra ipboficial deus abençoe ricamente a sua vida a sua família e nós nos encontraremos aqui novamente na próxima semana nesse mesmo canal e nesse mesmo horário tchau 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 Legenda Adriana Zanotto